Memes Bolivia vezes Argentina Os argentinos quando ligaram a Bolivia Bolivia ao ver que Messina estará em E ao partido Os bolivianos com o expulsado Os bolivianos ao ver o mal que juega a sua selección Descripción gráfica Os argentinos ao final do partido Os argentinos vendo o bem que juega a sua selección Os de Paraguay vendo que juega a visa argentina de visitante Eu admiro que o que vai acontecer Eu admiro esperando o que se ganha a página O que é o que vai acontecer? O que é o que vai acontecer? O que é o que vai acontecer? O que é o que vai acontecer?